Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando, tô aqui com o Reguilo, acordamos em Chapecó, viemos aqui pro evento FACE, explica aí um pouquinho do evento. Cara, o Oeste Catarinense é muito rico e ele é bem povoado também, tem uma galera aqui fazendo o movimento acontecer. Esse evento FACE já acontece há alguns anos e essa edição de 2017 a gente teve a oportunidade, a gente foi convidado pra vir fazer uma participação, trazer um pouco de skateboard aqui pra galera, então a gente vai dar uma conferida aí, muita galera, muita juventude, tem várias atrações e tal, e dentre deles o nosso skateboard aí, beleza? Vamos ali, galera, tá lotado o evento, tem grafite, tem gameplay, tem hoverboard, tem área de skate, mano, tem muita coisa aqui no evento e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tá rolando aí. Mano, tá lotado e a gente de manhã ainda, mano, se liga. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, é só você ficar tentando e já era. Aí, ó, ela pegou a mão aí rapidinho. Vai que vai. Olha o buraco aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, louco meu! E aí, ó. E aí, ó. Ó, ó. Ó, aí, ó. Tchau, tchau. Então rapaziada, esse foi o rolê de hoje, espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixa o like, vai ter outro vídeo aqui de uma palestra irada e é nóis, rapaziada E aí